Outra criança não tá aparecendo, marido não tá aparecendo, tá todo desprezo, eu só que voltei com essa criança aqui e eu tô embaraçada, não sei como fazer, não tenho dinheiro aqui, não tenho nada, por favor me ajuda, mãe filho, mãe filho me ajuda, por favor, marido também não tá aparecendo, não tá com as crianças, as crianças tão sozinhas só voltei com essa aqui, todos não sei onde que estão, me ajuda, por favor, me ajuda, por favor, como esse bebê do jeito que tá aqui, não tem nem roupa pra vestir agora, porque a única roupa que ela ficou com ele, a única roupa lavei, só ficou com a roupa, e não tem nada pra comer, porque não tem o dinheiro, aqui no Tapatula não há trabalho, mas ele tá, não tá, não tá me meter, fica aqui preso no Tapatula, como é que vamos viver com a família, como é única, a única, a nossa única solução, a nossa única solução era de fazer carnaval, chegando pelo menos onde é que tem trabalho, que podemos gerir as nossas famílias, não queremos ir mais longe, isso aí, por favor, peço, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, ajuda, pelo amor de Deus, 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 pelo